Chego a casa já cansada Quase que nem dá por mim A novela está no ar Digo a lei e mal responde Não a posso incomodar É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém O jantar está atrasado Já são horas de comer Eu refilo bem, refilo Nada mais posso fazer Oi sorrir à gargalhada E por vezes até chorar Se lhe digo tenho fome Se lhe digo tenho fome Ela pede para esperar É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém Quero ver o futebol Mas só há um televisor E se mudou de canal Já não sou o seu amor Já não sei o que hei de fazer Só por causa das novelas Vou comprar um televisor Para não levar com elas É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém É novela no primeiro, no segundo e no terceiro E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela Não há mulher para ninguém E na quatro dá também Enquanto dura a novela, bem posso chamar por ela